Obrigada Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Doutora Paula Freitas e o Presidente da Associação, Carlos Oliveira, e saudar-vos, saudar-vos, enfim, pelo trabalho que têm desenvolvido, pelo conhecimento que têm trazido a este tema, pela proximidade, pela defesa, enfim, pela agenda e este grande contributo também para a disponibilidade de colaborarmos e, obviamente, pelo desafio de quererem trazer o tema, marcando o Dia Mundial da Obesidade, que já foi, já passou, mas aqui também aos serviços e à Sra. Presidente da Comissão da Saúde agradecer ou aceitar este tema ainda em agenda para assim o colocarmos, visto que estamos em sintonia, estamos em sintonia naquilo que os grupos parlamentares têm vindo a mostrar a importância sobre o tema e, digamos, que celebrar o Dia Mundial da Obesidade com responsabilidade e reciprocidade neste momento em que a Assembleia da República se junta daqui à sociedade civil é muito importante e daí podermos enaltecer este momento e fazê-lo dele agenda enquanto tema. Antes da Covid-19 dizia-se que a obesidade seria a pandemia do século XXI, agora temos duas e duas que ainda por cima se conjugam. Vivemos duas e enfrentamos duas, provavelmente outros problemas de saúde também dirão que são, mas o que é facto é que a obesidade já assim era associada e a complexidade aumenta, sabemos todos, até por aquilo que foram dizendo e muito em especial por três fatores de risco que estão correlacionados com a obesidade, a alimentação pouco saudável, o sedentarismo e o estresse. Nós sabemos que existem mais, mas se olharmos para estes três, sabemos que estes três têm uma correlação, mais uma vez direta, com aquilo que vivemos e os tempos que vivemos que são muito preocupantes em termos da nossa saúde e então é mais um alerta que deixamos e mais uma pertinência do tema, que se torna urgente dar continuidade às medidas que têm sido adotadas pelo governo e que aqui percebemos não fossem só os números a dizer, mas são também as associações aqui presentes e a sociedade a dizer que aquilo que tem sido feito na área da prevenção tem resultado. No entanto, também achamos que é importante continuar a dar resultado, porque não podemos assumir que o trabalho que está a ser feito é bem feito, é bom, aliás, isso podemos assumir, temos é que assumir que tem que ter continuidade e tem que ter continuidade nesta reciprocidade da avaliação dos programas e perceber que eles continuam a ter efeito no território. E nós sabemos e todos nós recordamos com certeza, eu recordo-me de ver emmentas escolares, quem não se recorda das ver, em que a sopa era canja e a seguir o prato era arroz de pato e se calhar até havia uma sobremesa de arroz doce. Enfim, acho que todos nos lembramos de ter emmentas muito desreguladas nas nossas escolas e que agora já podemos ver emmentas que têm o acompanhamento de nutricionistas e estes efeitos e estas medidas que têm sido preconizadas têm feito muita diferença. E ela começa logo por fazer diferença num país que há 17 anos reconhece a obesidade como um problema de saúde, como a doença, que muitos países, e muitos podemos nos espantar, mas há muitos países que ainda não reconhecem a obesidade como doença. Portanto, também há que considerar que existem passos que foram dados. No entanto, deixou aqui preocupações e que nos devem deixar também atentos a elas, que têm que ver com os tratamentos. E por isso, esplanaram os problemas e os problemas que existem no Serviço Nacional de Saúde para os tratamentos. O que pergunto é, que soluções, quais são as melhores soluções que preconizam e que defendem? E por outro lado, deixava também a questão, que foi por aí que comecei, que acho que é bastante pertinente, esta correlação destas duas pandemias, da obesidade e da Covid-19, e deixava também o desafio de nos falarem as vossas preocupações sobre esta correlação e como é que percebem e percecionam o futuro nesta correlação, que é urgente, emergente e preocupante. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.